Eu sempre fui cachorreiro desde pequeno, os cachorros fazem parte da minha vida. A gente sabe que os cachorros nos dão tanto carinho, tanto amor, e nós também temos que dar alguma coisa para eles. E o Murano se preocupou justamente com esse lado, né? Esse espaço é somente para eles, para eles brincarem, para eles se divertirem, para a gente poder também ter a sensação que está dando algo para eles, né? Nós temos poucos lugares para ter esse divertimento para os nossos cachorros, e aqui na praia o Murano pensou muito bem nisso. Parabéns! Condomínio Murano, grandes oportunidades não se deixam passar. E aí Condomínio Murano, grandes oportunidades não se deixam passar. E aí E aí